Quando eu deito pra dormir, vejo coisas que só eu posso ver, se prepare vamos voar, aventuras, quando a cama dança eu vou viver, figuras vão aparecer, vou viajar eu vou viver, aventuras, você tem que estar por perto de mim, pra viver com Enio e Beto, suas grandes aventuras, as grandes aventuras de Enio e Beto.